Eu estou no Jacques Janine, esse salão que vocês sabem é referência no mercado, sempre trazendo novidades para vocês e hoje a Rô vai contar algumas delas. Com certeza, é muita novidade que a gente tem aqui no Jacques Janine. E impressionante, eu estou aqui há 23 anos e muita gente ainda não sabe que o meu terceiro andar é uma clínica de estética maravilhosa, é um espaço de noiva fantástico, realizando o sonho de todas vocês, meninas que vão casar. E agora a nossa estética está sendo comandada por um médico, o Dr. Carlúcio Ragonetti. Ele é especialista em cirurgia plástica da face e harmonização facial. Gente, harmonização facial é a palavra do tratamento hoje em dia. Ele retarda a cirurgia plástica, porque ele devolve o colágeno e a elastina, tudo com ácido hialurônico. Gente, vocês vivem me perguntando o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu fiz alguns procedimentos com ele já e eu conto para vocês, se vocês vierem aqui. Eu conto pessoalmente. Marque uma avaliação com ele, vocês vão adorar. E muita novidade aqui, eu vou falar de novo do alongamento de cílios. É fantástico. Essa foto que vocês estão vendo sou eu. Eu não vivo mais sem. E também a micropigmentação. A nossa esteticista e maquiadora, Fran, que está comigo há 22 anos, está fazendo um trabalho fantástico de micropigmentação de sobrancelha. Essas fotos vocês podem ver o antes e o depois. Gente, agende o seu horário. São coisas que a gente não consegue ficar sem. E o nosso laser, a depilação a laser, que é de diodo, totalmente indolor. Ligue aqui, agende uma avaliação com a nossa fisioterapeuta, a doutora Luciana Pina. Gente, estou esperando vocês. 4195-7505 e voltamos a trabalhar de segundas-feiras, das 9 às 17 horas. Aguardo vocês. Vem.